E aí galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês alguns produtos bem legais pra vocês estarem presenteando no dia das crianças. E aí, o que acha de inovar esse ano? Então, eu separei pra vocês esse kit robótico educacional, que é um robôzinho 3 em 1, movido em energia solar. Ele vem todo desmontado assim na embalagem, ó. Vocês conseguem estar vendo todas as pecinhas dele. E acompanha o manual de instruções, que vocês conseguem estar vendo como montar os 13 modelinhos do robô. Como ele é movido em energia solar, não é necessário o uso de pilhas e nem baterias. E ele é ideal pra todas as idades, a partir de 10 anos. Antes dos 10 anos é recomendado o acompanhamento de um adulto. Como vocês conseguem estar vendo, ele é bem fácil de montar, é bem simples, tá? Ensina bem certinho no manual de instruções. E ele estimula muito o aprendizado e a criatividade da criança. Eu separei pra vocês também esse modelo de kit robótico, que é o nosso chassi 3 rocas. Ele também, ele vem todo desmontado. Incentiva o aprendizado e a montagem, né? Acompanha o manualzinho de como montar ele e tudo mais. Bem certinho. O chassi em si, ele é feito de acrílico. Transparente, né? Ele vem com uma peliculazinha protetora. Mas ele fica transparentezinho assim também. O suporte pra 4 pilhas. Acompanha. A gente utilizou aqui no nosso um suporte pra 6 pilhas, né? Pelas nossas placas, né? Ele possui duas rodas maiores, né? E cada motocinho motor com caixa de redução. E a terceira roda menor é aquela roda boba, né? Que é usada pra dar sustentação. Essas placas aqui, que estão montadas no nosso seguidor de linha, elas são vendidas separadamente. Você encontra aqui no nosso site, né? O proese.com.br Além desses dois modelinhos, você encontra muito mais no nosso site. Que tal despertar o gênio que existe nas crianças? Vem pra Proese!